A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Estão presentes os deputados Elita Arcuínio, Ulisses Gomes, Sargento Rodrigues, Guilherme da Cunha, portanto, temos... E Mauro Tramonte, portanto, temos aí com a honra do... Mauro Tramonte está presente aí, sempre presente, seguindo as diversas comissões da casa, tomando consciência de tudo o que acontece, e é uma honra para nós a sua participação. Obrigado. Então, vamos começar. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apresentação do plenário. Bom, em primeiro lugar, aqui, então, o projeto de lei 2032-2020, para primeiro turno, altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e das outras providências. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes, o relator é o deputado que vos fala, Elita Arquini. Em reunião anterior, foi distribuído, em avulso, o parecer do relator, deputado Elita Arquini. Continue em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Pois não, a palavra do deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, seu presidente, bom dia aos colegas, bom dia especialmente aos produtores de leite do sul de Minas. Não sei se acompanhando essa reunião, ou se vão ter, possivelmente, acesso a ela, depois, pelas redes sociais, pela TV Assembleia. Seu presidente, o projeto original de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes tratava sobre um incentivo fiscal, ou a possibilidade de criação de um incentivo fiscal para a cadeia do mel em Minas Gerais. Mas, pouco antes de ele ir a plenário, aqui nesta comissão, o projeto sofreu uma modificação para incluir um tema totalmente estranho ao mel. Ele passou a revogar um benefício do produtor rural na cadeia do leite. Ele passou a criar uma proteção para o laticínio mineiro, dizendo que o produtor rural, ele, se vendesse seu leite para um laticínio de fora do Estado, ele perderia o incentivo fiscal que a lei lhe garante. E foi apresentado dessa maneira, seu presidente, sob a justificativa de que isso ajudaria a manter os recursos, o dinheiro circulando no nosso Estado. Protegendo os nossos laticínios e ajudando-os em eventual concorrência com laticínios de fora de Minas Gerais. De fato, ajuda o dinheiro a ficar no nosso Estado, só não ajuda a ficar no mesmo bolso. Porque é um projeto que vai tirar dinheiro do produtor de leite. Vai tirar dinheiro também do consumidor de produtos lácteos mineiros. Para colocar esse dinheiro no bolso do dono do laticínio. E eu explico por quê. Hoje, a lei garante ao produtor rural uma isenção do ICMS nas vendas até determinado volume do produto, da produção leiteira dele. se ele passa a ter que pagar o imposto se vender para fora de Minas, significa que o preço dele para fora do nosso Estado deixa de ser competitivo. Significa que ele fica forçado a vender para os laticínios mineiros. Os laticínios mineiros vão ter, então, uma oferta muito maior de leite à sua disposição. Vão poder escolher qual fornecedor utilizar, vão poder escolher qual preço pagar. E isso vai jogar o preço para baixo, por uma lei básica, que é da oferta e da demanda. E, além de tirar dinheiro, senhor presidente, do bolso do produtor rural, esse projeto tira também do bolso do consumidor. Porque o consumidor mineiro, hoje, ele tem à disposição dele a manteiga, o leite envasado, o queijo produzido aqui no Estado, mas também a manteiga, o leite, o queijo produzidos em São Paulo, no Mato Grosso, em Goiás, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do país. Muitas vezes, senhor presidente, feitos com o próprio leite mineiro. E esses produtos são a escolha do consumidor, muitas vezes, e sabemos disso, especialmente nas famílias mais pobres, por um critério de preço. Agora, adicione 12% sobre esse preço. O preço deixa de ser competitivo. O preço começa a doer no bolso do cidadão, 12% a mais. E aí esse dinheiro sai do bolso das famílias mineiras. Muitas delas, as famílias que fazem sua escolha com base unicamente no preço, as famílias mais pobres, para ser canalizado para os donos de laticínios de Minas Gerais. O dinheiro pode continuar no nosso Estado, mas ele sai da mão dos mais vulneráveis para ir para os poderosos. É isso que essa emenda faz. Queria uma proteção para um setor específico. Uma proteção para um setor específico que vai ser paga pelo restante da sociedade e que vai doer mais naqueles que são mais vulneráveis. O pequeno produtor, o consumidor dos produtos lácteos de Minas Gerais. Eu apresentei emenda para que a gente mantivesse a regra atual. É uma regra que eu sei, não protege o laticínio mineiro. É uma regra que eu sei, protege o produtor rural mineiro. Protege o consumidor mineiro. O dono do laticínio vai ter que competir. E não é que ele vai competir pior que os outros. Ele vai competir em condição de igualdade. E, na verdade, ele tem até uma vantagem natural, que é a proximidade do frete. Se ele compra em Minas Gerais a produção leiteira mineira, ele paga menos no transporte. Ele já tem uma vantagem. Se nem com essa vantagem ele consegue competir, eu sinto muito. Ele não está prestando um bom serviço para a população que vai consumir o produto, e essa população deve ser livre para escolher outro fornecedor, nas mesmas condições. E é por essa razão, presidente, que eu insisto, pela aprovação da emenda que eu apresentei ao projeto. E em que pese o parecer trazer a conclusão de que é importante a proteção aqui dos laticínios mineiros para que isso gere uma arrecadação maior de ICMS no nosso Estado, não é, porque são operações não tributadas. isso não gera ICMS para o nosso Estado. A venda do produtor para o laticínio mineiro é objeto de benefício fiscal. Ampliar o volume dessa venda, ao contrário da conclusão do parecer, não gera arrecadação para o Estado, porque é uma operação não tributada. Não vai fazer diferença para o cofre do Estado, não vai aumentar ou diminuir a arrecadação do Estado. Os únicos impactados com a medida aqui, seu presidente, são o pequeno produtor mineiro, vai perder dinheiro. O dinheiro dele, da venda dele, vai ser canalizado para o dono do laticínio. E o consumidor mineiro, também vai perder dinheiro, vai ser canalizado para o dono do laticínio. Me entristece, senhor, que tem uma preocupação humanista tão grande, olhar nesse momento só para o dono do laticínio, que não devem ser mais do que mil em Minas Gerais, talvez? Não sei, não tenho nem ideia. Mas eu sei que não são 21 milhões. E eu sei que não são tão vulneráveis quanto os mineiros, os 7 milhões de mineiros, que vivem com R$ 190 por mês. 12% a mais no leite dessas pessoas, seu presidente, faz estrago. Eu tenho certeza que não coaduno com as suas ideias, com a sua visão de mundo. Eu peço a revisão das conclusões desse parecer, para que a gente possa aprovar a emenda apresentada, uma emenda que traz justiça para os mais vulneráveis, uma emenda que se recusa a proteger os poderosos, a criar um benefício para os poderosos, uma vantagem, uma competição melhor para os poderosos, às custas do bolso do cidadão mineiro. Mas, além disso, senhor presidente, e aqui quero fazer uma discussão sobre outro ponto, do parecer, pela primeira vez eu vejo algo assim, mas, olha lá, estou no meu primeiro mandato, não tenho tanto repertório assim, mas é a primeira vez que eu vejo um projeto, sai de plenário recebendo uma emenda em plenário, a emenda volta para a comissão para receber parecer, e o projeto recebe na comissão outra emenda, que foi o que aconteceu aqui. Eu não sei nem se os colegas perceberam, porque foi incluído no projeto, além daquela emenda que eu estou tentando tirar, que fala do leite em um projeto que era sobre o mel, foi incluído agora, no substitutivo número dois, trazido no parecer que era sobre a minha emenda, foi trazida agora uma autorização para a doação de equipamentos da FAP-MIG para pessoas físicas e entidades privadas. O que isso tem a ver com mel? O que isso tem a ver com leite? Já que o projeto também virou sobre leite. E o que isso, no fim das contas, ajuda a gente a fazer um Estado com menos privilégios, um Estado mais justo, a gente vai autorizar que os equipamentos adquiridos pela FAP-MIG possam beneficiar indivíduos específicos escolhidos a dedo pelo Estado? Sim, vai ser assim? Os amigos do rei? Os poderosos? Vão poder receber doação de equipamento público adquirido com dinheiro da pesquisa mineira? E feito sem discussão? Feito sem que a gente apresente um projeto, passe pela Comissão de Constituição e Justiça, passe pela Comissão de Educação, passe por outras comissões que tenham relação com a discussão da FAP-MIG ou com a discussão da destinação do patrimônio público. Não pode ser discutido. Isso vai entrar no contrabando, no substitutivo em parecer sobre emenda? Não é possível. Senhor presidente, eu sei que muitas vezes os projetos e as emendas e as modificações são frutos de pedidos, de acordos, mas chega uma hora que as coisas têm que ter um fim. Tem que falar não. Porque da maneira como vai aqui, a lei é pura letra morta. A decência vira letra morta. A gente colocar sem discussão nenhuma, no contrabando, a palavra essa é contrabando legislativo, uma autorização para doação de equipamentos públicos para pessoas específicas. Ah, mas é o pesquisador que vai ser... A lei não fala que é o pesquisador, fala só que está autorizado a doar. A lei não, a emenda. Espero que isso mude. Espero que a gente possa rejeitar. Fala só que está autorizado a doar. Senhor presidente, eu não sei se a gente consegue aqui, com a simples apreciação do parecer, enfrentar esses dois pontos sobre a imoralidade de inclusão aos 45 segundos do tempo. Na verdade, nos acréscimos. 45 segundos do tempo foi quando o Antônio Carlos Arantes apresentou a emenda original dele aqui, que estou tentando reverter. Mas, nos acréscimos, a gente fazer uma autorização de doação de equipamento público para a entidade privada ou para indivíduos específicos e também a gente rejeitar essa proteção extra para os laticínios mineiros às custas do produtor e às custas do povo. Eu vou pedir, senhor presidente, não apenas ao senhor, mas aos colegas, a rejeição do parecer para que a gente possa apresentar um novo, acatando a emenda por mim apresentada, que eu espero ter demonstrado uma questão de justiça, especialmente justiça social. É uma emenda que não vai permitir proteger os poderosos às custas do povo e também para que a gente não faça a imoralidade de acrescentar essa permissão de doação de equipamento público para indivíduos específicos e entidades privadas, sem que isso seja objeto de um mínimo debate nessa Assembleia. É basicamente uma campanha de diga não ao contrabando legislativo. Então, peço aos colegas que digam não, junto comigo, as conclusões do parecer para que a gente possa, depois, apresentar um parecer mais adequado, eu tenho certeza, às necessidades de Minas Gerais. Continua em discussão o parecer. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Mas, antes disso, sobre a mesa proposta de emenda número 1 do deputado Antônio Carlos Arantes, da qual eu vou fazer a leitura. A proposta de emenda número 1 ao substitutivo número 1 ao projeto de lei número 2032-2020 para primeiro turno, aditivo ao artigo, os parágrafos 2º e 3º do artigo 7º da lei 11.552, de 3 de agosto de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º, parágrafo 7º, parágrafo 2º, os equipamentos a que se refere o CAPT do artigo poderão ser doados a entidades públicas e entidades privadas, conforme previsto em instrumentos próprios ou na parceria. Parágrafo 3º, a doação de que trata o parágrafo anterior se fará com previsão de reversão do bem em caso de desvio na sua utilização. Fica revogado o artigo 94 da lei 11.050, de 19 de janeiro de 1993, bem como seus parágrafos. Deputado Antônio Carlos Arantes. Sr. Presidente, pela ordem, foi sobre essa emenda que eu me manifestei. Eu não terminei ainda. A presidência informa que esta proposta de emenda foi contemplada no parecer do relator. E, em votação, antes da votação, nós vamos suspender por alguns minutos para algum entendimento, mas já suspenso por alguns minutos os nossos trabalhos. Antes mesmo de encaminhar a matéria, peço o projeto de lei que nós estamos votando com as devidas emendas, eu queria aqui deixar consignado, presidente, que, primeiro, é a primeira vez que eu vejo tamanho desrespeito a um parlamentar e ao presidente de uma comissão aqui durante o exercício do trabalho. que eu venho de outra geração. Eu venho de uma geração que eu não consigo chegar na casa da minha mãe ou na casa de uma tia, pedir uma benção, como um gesto, como um costume de respeito por uma pessoa que me criou, que me educou e que tenha ascensão hierárquica à minha pessoa e vai continuar tendo até os últimos dias da minha vida. Por que eu estou falando isso aqui, presidente? O assessor do deputado Guilherme da Cunha, aqui durante o interrompimento, quando a vossa excelência interrompeu a sessão da comissão de fiscalização financeira e orçamentária, até para fazer uma discussão e permitir, permitir ouvir o deputado Guilherme da Cunha fora dos microfones, porque o que a vossa excelência fez foi isso, até porque ele pudesse falar comigo, com a vossa excelência, sob o teor do projeto, nós fomos surpreendidos aqui pelo assessor do deputado Guilherme da Cunha, filmando vossa excelência aqui, sem autorização de vossa excelência, filmando vossa excelência aqui no plenarinho. Do ponto de vista ético, presidente, eu entendo, do ponto de vista ético, eu entendo que é falta de ética esse tipo de comportamento. Do ponto de vista do berço, no meu ver, ainda pior ainda. Por quê? É uma falta de respeito com o senhor. Eu jamais me referi, vossa excelência, é um parlamentar em termos de mandato, os mandatos aqui não sobrepõem o outro. Mas, por a questão de berço, eu trato, vossa excelência, sempre de senhor, pelo respeito que eu tenho o senhor. e um assessor parlamentar, filmar uma conversa que diz respeito a tratativas internas aqui da comissão, internas, sem o consentimento de vossa excelência e também o meu consentimento, porque eu estava sendo aqui trazido para o diálogo, e eu confesso ao senhor que nunca presenciei. Já tive discussões aqui acirradas aqui no mandato passado, mas eu nunca tive uma falta de zelo, de respeito, de cuidado, de atenção para com o presidente de uma comissão ou outro colega deputado. Não justifica essa atitude e eu quero aqui pedir à vossa excelência que solicite à assessoria da comissão que produza um ofício ao presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, documento oficial da comissão, solicitando que as providências sejam tomadas em face dos atos aqui praticados e devidamente testemunhado e registrado por pessoas, servidores, tanto efetivo da comissão quanto assessores parlamentares. Por todos, por todos, e o próprio deputado Guilherme da Cunha. Em primeiro lugar, eu queria deixar isso aqui consignado para que isso seja feito de forma oficial. Em segundo lugar, presidente, eu ouvi aqui a fala e concordo com a vossa excelência. Eu só pediria, sargento, se fosse possível, me fazer um requerimento nesse sentido. Ok. De aprovar aqui. já posso solicitar aqui a comissão que produz o requerimento e, inclusive, solicitando a identificação do assessor parlamentar aqui presente. Eu queria, presidente, dizer o seguinte, em relação ao projeto 2032-2020 do eluso deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro, eu quero cumprimentar o autor do projeto. Por quê? Porque é pessoa do ramo. O deputado Antônio Carlos Arantes, eu até, esses dias, fiz uma brincadeira com ele, é uma pessoa muito, um deputado muito sério, muito recatado, ele não é de ir muito à tribuna, não é muito de falar em comissão, mas é um deputado sério, trabalhador, do tipo, aquele que se enquadra no perfil do mineiro do interior. e pelo fato de ser o mineiro do interior, de uma região belíssima, por sinal, que é a região sudoeste do estado, igual eu conheço todos os municípios da região onde o deputado Antônio Carlos Arantes atua, ele é produtor agrícola, ele é a pessoa do ramo, uma pessoa que está lá com os pés na terra e conhece o agricultor de perto, o produtor, aquilo que gera riqueza aqui no país. Ele apresenta primeiro um projeto e eu digo aqui um projeto simples, um projeto que autoriza, para quem ainda não tem conhecimento, fica o Poder Executivo autorizado na forma, no prazo e nas condições previstas em regulamento e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos estados nos termos da Lei Complementar Federal, que é o CONFAS, ele ainda foi superzeloso na sua matéria a reduzir até alíquota zero a carga tributária nas operações internas com própolis in natura ou bruta. Extrato de própolis, seja na base de água oleosa, alcoólica, em pó, glicólico, em cápsula ou spray e em mel com própolis. Então, o projeto dele, ele destina essa matéria e ele diz o seguinte, o Brasil enfrenta um de seus maiores desafios na área da saúde pública, União, Estados e Municípios, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos para manter serviços e fúria de pagamento em dia, tem engendrado esforços para manter a economia ativa e proteger a saúde dos cidadãos. Ou seja, o próprio própolis, eu tenho três filhos, sou pai de três filhos, tenho um agora, recentemente, de dois anos e cinco meses, que utiliza, inclusive, o própolis como medicina preventiva, curativa, talvez o doutor Eli saiba explicar isso muito mais do que eu, eu não sou do ramo. Durante a tramitação, tomamos conhecimento da emenda, não sei se ela está aqui, a emenda ao projeto, que é outra emenda, chamada aqui de contrabando, e que eu não vejo, os equipamentos a que se refere o CAPT do artigo poderão ser doados, aqui se refere ao parágrafo 1º do artigo 7º da Lei 11.552, que prevê que o artigo poderão ser doados às entidades públicas e privadas conforme previsto o instrumento. E o exemplo dado pelo deputado Andando Carlos Arantes, deputado Leitar Quino, às vezes tem um equipamento, uma máquina agrícola que está há 20 anos lá com aquela empresa pública ou uma empresa privada, que já está sendo usada em termos de comodato e que está autorizando o poder executivo. Poderão, eu não disse deverá, há uma diferença de verbo enorme, nós que operamos o direito, nós sabemos, um poderá para deverá, há uma diferença enorme. então, o Estado, o poder público, executivo, analisando cada caso e verificando, poderá. Eu não vejo absolutamente nada de mais. E muito mais, ser chamada de contrabando, porque, se a emenda foi apresentada aqui, percebe-se que o devido processo legislativo foi da mesma forma que o deputado Guilherme da Cunha apresentou uma emenda ao projeto meu ontem lá no plenário. Eu posso ficar bravo, eu posso esbravejar, mas eu tenho que entender que é o processo legislativo. E o processo legislativo retornou o projeto 874 aqui. Que projeto é isso que eu estou falando? É o projeto que permite ao doador de sangue regular ter isenção de taxa de concurso público. É uma forma da gente, também do ponto de vista da saúde pública, da questão humanitária, de permitir. Porque, às vezes, a pessoa não tem dinheiro para pagar a taxa e é uma pessoa humilde, mas é doador. Porque é doador por convicção, por melhorar a vida, por querer salvar o próximo e manter um banco de sangue. Apresentou a emenda. Emenda, eu olhei lá, a emenda veio aqui para a comissão ser votada. Eu não vejo absolutamente nada de mais na emenda. A emenda, ela não é impositiva, ela não fere a autonomia do Poder Executivo, ela diz que poderá, ela autoriza, se quiser doar o Poder Executivo. Quem vai avaliar isso é o Poder Público. Essa é a decisão da... É o Poder Executivo que vai avaliar se vai doar ou não. Portanto, presidente, eu quero dizer, V. Exª, que comungo com o projeto inicial e comungo com o encaminhamento da matéria dada por V. Exª enquanto relator e eu espero que não só aqui na Comissão de Fiscalização Financeira Samentária, deputado Cleitinho, que a V. Exª, não sei se vai votar a matéria, mas que a V. Exª possa também acompanhar o relator, porque é uma matéria justa, é uma matéria coerente e muito diferente, deputado Elitar Quino, não é contrabando. Ela não é contrabando. Em que pese as palavras mais, eu diria, inapropriadas. Eu ouvi aqui falar em Amigos do Rei, vi falar do leite, vamos falar dos que mamam. Já que nós vamos falar do leite, vamos falar dos que mamam, que são os amigos do rei, os poderosos. Isso tem que ter fim. Isso tem que dizer não. Vamos falar aqui de Salimatar, que são amigos do rei, do rei Romeu Zema. Vamos falar dele. que as locadoras de veículos aqui no Estado de Minas Gerais têm mais de um bilhão de reais por mês de isenção fiscal. Sendo o senhor Salimatar o amigo do rei mais poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que virou até consultor do Estado. A relação espúria, inescrupulosa, é 300 milhões de vezes pior do que o contrabando. Aqui falado, falado de uma emenda que ela teria o efeito de um contrabando, porque não é matéria que diz respeito, é matéria que diz respeito à questão do agricultor, do produtor, lá na porta da linha. Então vamos falar dos que mamam, vamos falar de Salimatar, vamos falar daquele que foi o maior doador de campanha e que doou para outras pessoas também, que doou para outras pessoas também, que não doou apenas para Romeu Zema na campanha não, vamos falar desses. Esses é que são os poderosos, doutor Elitar Coelho, esses é os que estão mamando nas tetas do Estado, em detrimento de quem? De forma esperta, ardilosa, sutil, porque esse tipo de cidadão que é tão poderoso, que é amigo do rei, esse é o cidadão que quando a gente fica achando olha, ele tem aí a isenção fiscal X, mas o grande jogada dele não é nem só o ICMS da alocação das empresas de veículo de lão, é na redução do IPVA que o cidadão, o relis mortal paga 4% e as grandes empresas pagam 1% e depois ele revende o veículo pelo valor maior ainda do que ele pagou. Então essa que é a grande julgada. Então vamos falar dos que mamam, será que a gente está falando de leite? Vamos falar dos que mamam, que continuam mamando nas tetas do Estado. Vamos falar de salimatar, vamos falar dessa relação espúria, inescrupulosa, que ele tem com o governo que está sentado na cadeira hoje de governador. então, presidente, com relação tanto à emenda aqui apresentada, a proposta de emenda número 1, apresentada aqui pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que é o mesmo autor do projeto, não tenho óbito nenhum, pelo contrário, sou favorável, vou votar favorável aqui e também no plenário. Agradeço a vossa excelência. Muito obrigado. Eu queria aqui apenas pedir desculpa, porque muitas vezes a gente, quando é atacado, a parte emocional toma conta de sempre. Mas, lógico, eu estou com consciência de tudo que eu falei, só que eu peço desculpa se ofendi o próprio Guilherme ou qualquer pessoa, eu me retrato. Mas, exatamente quando a gente é taxado de imoral, de contrabandista, na minha situação, então, a gente, às vezes, não vou dizer que perde totalmente o controle, porque a gente raciocina também para responder a pessoa, mas não foi com o intuito de causar mais conflito, foi com o intuito de se defender, porque isso tem se repetido aqui várias vezes, não só a partir dele, mas a partir de outros, que você não tem dificuldade de comandar a comissão. E eu sempre fui prudente, eu sempre penso no que eu vou falar, eu não falo sem pensar, e eu estou estribado aqui no regimento interno da Assembleia. Na ausência, aqui está, na ausência do presidente e do vice-presidente, a presidência caberá sucessivamente ao mais idoso dos membros efetivos suplementos e substitutos. Bom, mas aqui vem, ao presidente da comissão, compete, submeter à comissão as normas complementares de seu funcionamento e fixar dia e hora das reuniões. E depois, aqui, onde está o outro? Determina, não, dirigir as reuniões nelas, dirigir as reuniões, nelas, nas reuniões, mantendo a ordem e a solenidade. e tem mais aqui uma decisão normativa da mesa, que diz o seguinte, tem muitas coisas aqui, mas vamos pôr, a Assembleia decide o seguinte, o Salão Vermelho, a diretoria, o presidente com a sua diretoria, decide o seguinte, artigo 1º, o Salão Vermelho e suas áreas contíguas, localizadas no andar sem enterrado do Palácio da Inconfidência, são recintos de uso privativo dos deputados no exercício do mandato privativo. Parágrafo 1º, excepcionalmente poderá ser permitida a entrada de ex-deputados no espaço a que se refere o CAPT. Parágrafo 2º, são vedadas, preste bem atenção, são vedadas filmagens ou gravações ambientais, bem como filmagem ou gravações de conversas de terceiros, sem expressa autorização destes no Salão Vermelho e suas áreas contíguas. Aqui é um caso, é o principal salão aqui de reunião das comissões e também quando tem alguma audiência pública, com mais presença de pessoas. Essa decisão entre vigor nesta data. Então, eu não usei de autoritarismo aqui, eu não burlei o respeito com as pessoas, lógico que também respondi à altura da palavra imoralidade, contrabando e desonestidade. Então, nesse ponto, eu me igualei, eu fiz a minha defesa, só isso. Agora, a partir de agora, eu não tenho, vamos dizer assim, predisposição para conflito ou para agredir em palavras as pessoas, porque fisicamente eu já sou debilitado, mas fisicamente eu nunca parti para isso, porque eu tento dominar meus instintos de animal, pela razão e pelos dez mandamentos. Então, aqui está explicado. Vamos prosseguir, então, colocar... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, com a palavra ilustre deputado Guilherme da Cunha. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas aqui, aproveitando a leitura da legislação pelo senhor mencionada e a tentativa, a meu ver, de intimidação do meu assessor, que façam comigo, não com ele, com o requerimento e tudo mais, a legislação pelo senhor mencionada faz respeito ao salão vermelho. Não, senhor. O piso aqui é vermelho. Águas contidas, áreas contidas... O piso aqui é vermelho, mas o salão vermelho está no andar de baixo. Então, ele é livre para gravar o que ele bem entender aqui nessa comissão. É privativo dos deputados... Ele é livre para isso como cidadão mineiro. Aqui, as reuniões privativas, que é hoje o caso, ela pode ser entrada com autorização do presidente. Aqui é privativo, enquanto não seja uma reunião, vamos dizer assim, para discutir com o público algum assunto. Então, tudo bem. Quando você tem aqui uma audiência pública, mesmo assim, ela tem que obedecer às regras dessa decisão normativa da mesa. É do salão vermelho, senhor presidente. Certo? Não, não é salão vermelho, não. Lá é salão vermelho, áreas contíguas. Essa aqui é a principal. Presidente. Eu acho que eu entendo assim pelo conceito. Pode ser que da excelência de diferentes. Presidente, por que eu disse ao deputado Guilherme da Cunha que se eu fosse o presidente da comissão, se fosse lá na comissão, eu tomava outra providência? Porque como eu já presido a comissão pelo sexto bienio, então a gente está cansado de ler o artigo 120 do Regimento Interno. Então, ao presidente de comissão, compete. 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 A excelência não precisa. Submeter a comissão às normas complementares de seu funcionamento e fixar dia e hora das reuniões. dois, dirigir as reuniões nela mantendo a ordem e a solenidade. Ordem e solenidade requer os atos formais. E a atitude aqui praticada não, ela não está abrangida aqui na ordem e no ato solene. O que é ato solene? É o ato formal. Quando eu chamo vossa excelência de vossa excelência, nós estamos praticando o ato solene. Quando nós seguimos o Regimento Interno, nós estamos praticando. Por isso que eu disse a ele, se fosse na minha comissão, eu determinava a polícia legislativa para retirar. Na comissão que eu presido. Aqui eu não sou presidente. Então, eu simplesmente vou comunicar o fato aqui para que o presidente da Assembleia possa, inclusive, se julgar necessário, encaminhar o caso ao Conselho de Ética da Casa. Porque se vossa excelência não permite, enquanto presidente da comissão, então compete ao senhor manter a ordem. E a ordem que o senhor deu é não quero que faça isso. E o pior, enquanto aqui nós estamos falando, a comissão está aberta. Esse ato é um ato solene da publicidade. Não. Quando vossa excelência, quando eu ou quando qualquer outro presidente suspende a reunião para fazer tratativas internas, esse é o momento que as pessoas têm que entender. Por que a consultoria afasta? Por que a assessoria afasta? A não ser quando os deputados chamam. Exatamente. Esse é o momento dos deputados. Dos deputados. A consultoria, a comissão, ela se recolhe para primeiro ouvir qual vai ser o entendimento dos deputados, para depois receber qual é a orientação. E isso é uma falha. É uma falta de ética, é uma falta de respeito, é uma falta de consideração. E eu digo aqui, para com a pessoa do presidente. E sendo vossa excelência, que é o nosso decano aqui na casa, eu considero, eu julgo muito mais desrespeitoso ainda. Então, por isso que eu não abro mão de fazer aqui solenemente o ato formal com base no nosso regimento interno, solicitando providência do presidente da casa. Até que, diante de fatos, e eu entendo que a decisão normativa, ela pode ser aplicada, sim, aos fatos, ao fato, eu entendo que ela pode ser não só aplicada, como ampliada aqui para esse ambiente, pelo fato que aconteceu. mas vão deixar isso, isso é um entendimento meu, mas vão deixar isso ao presidente da casa, ao conselho de ética, que é lá que eles vão, é lá que eles vão. Eu não vou, jamais, nesses 23 anos de mandato, eu vou falar com o conselho, senhor, meu, fica filmando aqui na hora que eu estiver conversando, em particular, com o deputado, que às vezes é uma questão aqui que há um entendimento e nós estamos, isso é da prática parlamentar. É a busca. Você, é a busca do entendimento. Ou até mesmo, falou assim, olha, não vai dar acordo, não vai dar acordo, como foi o caso. O próprio deputado Guilherme veio e falou, Guilherme, eu vou seguir o relator, então, da minha parte, você não tem o meu voto, vou seguir o relator. Ou dá acordo, ou para ter a certeza que não vai dar acordo, e aí o deputado, ele age regimentalmente, ele pede vista, ele faz o que ele entender necessário na comissão. Mas eu queria só deixar isso claro, que compete ao presidente manter a ordem e a solenidade. Se ela foi violada, compete a vossa excelência tomar as rédeas dos trabalhos e estabelecer. Não quero que faça isso, não quero que faça aquilo. Então, agora, se o deputado entender que vossa excelência está extrapolando também, coloca no papel, coloca no papel, encaminha para o presidente. Apenas eu queria só fazer coro às palavras de vossa excelência e reforçar aqui sobre a ordem e a solenidade dos trabalhos. eu gostaria só de fazer uma consideração que sempre que tiver muita discordância, nós temos que estar atentos à tríade, a tríade, o fato, o valor e a norma. Ou a norma, o fato e o valor. A axiologia, o valor moral, o valor humano, isso faz parte de qualquer tipo de processo e de julgamento. Embora, isso é da filosofia do direito. Filosofia do direito. A gente não deixa de saber poucas coisas, mas é nesse sentido que é uma regra geral. Uma regra não, isso aí é da filosofia do direito. Então, os senhores que são advogados, que conhecem a lei, ficam atentos a essa tríade que ela é a mais importante para começar qualquer tipo de discussão dentro de um regulamento. E o regulamento aqui é exatamente isso. O respeito, a consideração com as pessoas, conhecer as diferenças individuais, de grupos, conhecer nosso comportamento também, saber que isso existe, da gente extrapolar ou não. É demais, o inconsciente até individual e coletivo. E nós temos os nossos instintos para dominar com essas duas armas que é a fé e a razão. Então, a gente não desconhece isso, não. Muitas vezes eu não falo tanto que eu sou presidente, mas eu tenho que me defender do ponto de vista existencial, filosófico, com respeito a todos. Obrigado, mas vou aqui prosseguir. Nós vamos colocar, então, em votação, o parecer, os deputados que desejarem rejeitar o parecer, mas manifestem-se pelo microfone. Pela rejeição, o parecer. Então, vamos perguntar, deputado ilustre, ninguém se manifestou, só deputado Guilherme da Cunha, e nós entendemos sim a posição desse voto, que é livre, é convicção, isso aí nós temos que respeitar. Então, com o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha, o parecer está aprovado. Projeto de lei 874-2015 para o primeiro turno, altera a lei nº 13.392, de 7 de setembro de 1999, que é isento o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. O autor é o deputado sargento Rodrigues, o relator é o deputado Elita Arquini. Em discussão... Para discutir, senhor presidente? Para discutir. Ah, o parecer eu vou ler primeiro para depois discutir, não foi distribuído à rua. Desculpa, me antecipei. Estou ansioso. Nesse minuto. Aguardamos uns dois minutos aqui só para... seu parecer em mãos. Vamos prosseguir, então, e ler o parecer sobre a emenda nº 1 ao projeto de lei 874, barra 2015. A proporção de lei em epígrafe, de autoria do deputado sargento Rodrigues, altera a lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999, que é isenta o cidadão desempregado do pagamento do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer e o projeto foi remitido ao exame da comissão seguinte, a da administração pública, atendendo a solicitude contida no requerimento nº 2.861, barra 2017, do deputado sargento Rodrigues, em conformidade com o disposto no artigo 140 da regimento interno. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, opinou pela aprovação do seu projeto em sua forma original. Esta comissão opinou pela aprovação da matéria e acompanhou o voto da comissão anterior. Na fase de discussão do projeto, no primeiro turno, foi apresentada em plenário a emenda nº 1, que vem a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2º, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende alterar a lei nº 13.392, de 1999, que isenta o cidadão desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado, de forma a entender o benefício ao doador regular de sangue, considerado aquele que realizou a doação em órgão oficial ou entidade credenciada pela União, pelo Estado ou por município, no mínimo duas vezes no ano por pelo menos dois anos. A emenda nº 1 visa alterar o artigo 1º da proposição a estabelecer que, além da comprovação da ausência de vínculo empregatício, o pretendente à gratuidade de inscrição comprove seu regimento junto ao Cadastro Único para Benefícios Sociais do Governo Federal, sem prejuízo da extensão do benefício ao doador regular de sangue. Segundo o autor da emenda, deputado Guilherme da Cunha, a falta de vínculo laboral não implica necessariamente hipossuficiência econômica, a ponto de justificar a gratuidade da inscrição no certame público. Em que pese a nobre intenção do parlamentar, consideramos a emenda nº 1 inoportuna ao se acrescentar a condição de hipo, o hipo é menos, hipossuficiência econômica para fazer jus à sua gratuidade de inscrição no certame público. Uma quantidade menor de pessoas será alcançada pela norma. É uma quantidade muito maior do que se pensa. Nesse contexto, reafirmamos a posição adotada por esta comissão no primeiro turno, na qual a proposição deve prosperar nesta casa em sua forma original, original. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela rejeição da emenda nº 1 apresentada em plenário no primeiro turno ao projeto de lei nº 874, porque não entendemos o conceito de hipossuficiência da maneira que foi interpretada pelo autor da emenda. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o ilustre deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, o projeto apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues é excelente. É um projeto que vai trazer uma... um prêmio, talvez, para a pessoa que tem um sentimento cívico de promover a doação de sangue, dando a ela isenção de taxa em concurso público. É um projeto que estimula um ato que beneficia a saúde pública, um ato que, certamente, é de total amor e desprendimento. Já tivemos oportunidade de se manifestar sobre a doação de sangue quando falávamos de acabar com o preconceito institucionalizado nela, e foi uma matéria que me emocionou muitíssimo. O que estou propondo como emenda, senhor presidente, não afeta em absolutamente nada a busca do parlamentar de conceder a isenção para o doador de sangue. A gente não muda essa parte. Eu estou propondo como emenda colocar um critério de renda dentro do benefício para o cidadão desempregado. Porque a gente, quando fala do desempregado, normalmente pensa naquela pessoa que está correndo atrás de um emprego, daquela pessoa que está com dificuldade de pagar as contas em casa, daquela pessoa vivendo em necessidade. mas essa não é exatamente a realidade de todas as pessoas que preenchem o critério de desempregado para fins legais, que é não ter carteira assinada, no fim das contas. E aqui a gente encontra a possibilidade de pessoas que estão se dedicando exclusivamente à preparação para concurso público, muitas delas fazendo cursinhos preparatórios caríssimos, muitas delas vivendo em famílias de renda muito abastada, concurseiros profissionais, eu diria, que vão ser beneficiados por uma isenção, a isenção para o desempregado, que, por exemplo, o soldado que está se preparando para o curso de oficial não tem, porque o soldado que está levantando cedo, está pegando ônibus, muitas vezes estudando na madrugada, isso quando ele não está no plantão, esse soldado tem um vínculo funcional, ele não é desempregado, então ele não teria direito ao benefício, apesar da situação dele ser muito mais difícil que a do outro. O que a gente busca é trazer um critério de renda para dentro exclusivamente do critério do desempregado. Eu reconheço, senhor presidente, que a redação proposta na emenda não ficou ideal. Em conversa ontem com o deputado Lys Gomes, tivemos a oportunidade de mergulhar nas minúcias da redação por mim proposta, que era a vinculação da pessoa, não apenas do desempregado, mas também cadastrado, inscrito no Cade Único, que ela era ruim, porque ela seria restritiva demais e colocaria basicamente o benefício ao desempregado como letra morta. E, nesse sentido, eu até concordo com a conclusão da rejeição da emenda, sendo muito franco, pelas conversas que tive ontem com o deputado Lys Gomes, de que não ficou o melhor texto. eventualmente discordo das razões apresentadas para a rejeição da emenda. Mas, do resultado em si, estou de acordo, estou preparado para votar sim a esse parecer. Mas eu gostaria que a gente buscasse, sensibilizados eventualmente pela justiça do que estou aqui apresentando, que a gente buscasse um texto para segundo turno que trouxesse esse critério de renda para dentro da isenção ao desempregado, para que a gente beneficie realmente o desempregado que está com dificuldade financeira, o desempregado hipossuficiente, o desempregado que, no fim das contas, não está sendo bancado por ninguém para continuar estudando, se dedicando dez horas por dia aos livros. Que a gente pudesse ajudar essa pessoa, ao invés de fomentar ainda mais a atividade daqueles que são, a meu ver, concurseiros profissionais e que estão sem nenhuma dificuldade de renda, podendo se valer de um benefício de renda. Então, eu concordo com as conclusões do parecer, discordo dos argumentos, mas peço, e aí peço especialmente ao autor da proposição, para ir entendendo a justiça do que a gente busca até se colocar como um parceiro na busca de um texto melhor, um texto que não vincula ao Cade Único, um texto que a gente possa trazer esse critério de renda para dentro do critério de desemprego e beneficiar aqueles que realmente precisam e apenas eles. se o presidente eu encerro a discussão dizendo que voto sim ao parecer apresentado, mas fazendo esse convite aos colegas, a todos, mas especialmente ao autor da proposição, para que a gente busque um texto diferente no segundo turno e um texto mais justo para aquela pessoa que rala para caramba e ainda assim está correndo atrás do sonho no concurso público. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Sargento Dúvio que quer encaminhar. Encerra a discussão. Encerra-se a discussão, não há oradores inscritos para discutir. Então, encerra-se a discussão e votação ou parecer. Para encaminhar, presidente. Com a palavra o deputado Sargento Dúvio para encaminhar a votação. Presidente, primeiro eu quero agradecer a Vossa Excelência pela compreensão, pela sensibilidade que a Vossa Excelência teve em relação à matéria. Nós tivemos essa ingrata emenda apresentada ontem em plenário e se o próprio deputado Guilherme da Cunha tivesse conversado comigo com antecedência, nós teríamos evitado um transtorno enorme de atraso. O projeto, presidente, está tramitando desde 2015, desde 2015. Olha quantos doadores de sangue nós poderíamos estar arregimentando para o nosso banco de sangue, eu que já doei sangue várias vezes, e salvando vidas, e ao mesmo tempo conciliando a questão de saúde pública, a questão da pessoa que está desempregada, sem renda. Eu falo isso, presidente, porque o meu primeiro concurso público, viu, deputado Cleitinho, eu já prestei concurso público na Polícia Militar em 1984. Eu era, diferentemente de muitos, eu não morava em, na Zona Sul, ou não sou filho de um papai rico, pelo contrário, meu pai era vaqueiro, mansador de burro bravo lá na divisa da Bahia. Quando eu estava aqui já com 20 anos de idade, eu prestei o primeiro concurso público meu, e eu era morador aqui do bairro Cabana do Pai Tomás, que é uma favela aqui da região oeste de Belo Horizonte, onde eu morei 20 anos, e que eu tenho um carinho enorme pelo bairro Cabana do Pai Tomás. Eu ingressei na Polícia Militar, eu morava lá, e, dependendo do valor da taxa do concurso público, eu não tinha dinheiro para pagar. Mas, se falasse comigo, vai lá e doa sangue, eu doava com o maior prazer. Então, a situação, ela enquadra, no meu caso, fazendo um retrospecto histórico da minha vida, doutor Eritar Queen, enquadra perfeitamente. E aí, vossa excelência, sempre com a sabedoria, pela vivência que vossa excelência tem, e muitas vezes, abstraindo até a questão acadêmica, doutor Eli, mas pela vivência, quando vossa excelência fala que o histórico de vida, que esse registro sociológico, ele tem um peso enorme nas decisões que vossa excelência toma dentro do parlamento, aí vai vossa excelência acrescentar. Jamais imaginei um dia ser deputado, Cleitinho, tenho certeza que vossa excelência também, pela origem que vossa excelência tem, jamais. Quando eu passava aqui nessa porta, eu passava com o braço do lado de fora de uma viatura Rotam. Então, mal, mal sabia o que era a Assembleia e quando funcionava o parlamento. Jamais imaginei que poderia chegar aqui e ser autor de uma matéria que vá beneficiar sob dois aspectos, o doador de sangue regular, que normalmente você vai ver, sangue está os mais pobres mesmo que doam. A turma mais rica é meio todinha, você entendeu? Turma mais mauricim, se bem que agora não é mais todinha que eles falam não, que eu estou ultrapassado, agora é Nutella, não é? Só turma mais Nutella, tem medo até de agulha. Eles não estão acostumados a cortar o pé no caco de vidro, cortar as canelas no colonhão, passar numa moita de cansanção, porque eles não sabem o que é isso, essa turma criada dentro de apartamento, em berço esplêndido, eles não sabem o que é isso não. Cortar a testa com o arão farpado, brincando ali, de uma brincadeira ou outra, nadar na enxurrada, eles não sabem o que é isso não, então eles têm medo de tomar agulhada, então quem vai lá doar mesmo é a turma de baixa renda, é eles que vão doar. E aí, doutor Eli, mais uma vez, é a experiência de vida de vossa excelência que pesa de forma, assim, ímpar nas decisões e no encaminhamento que vossa excelência toma, é por conhecimento, é por vivência, porque vossa excelência, lá na região de Patos, atende os humildes dentro do consultório, ouve as histórias dos mais humildes, ouve o clamor, ouve a dor, percebe-se o sentimento daquela família e o que o senhor acabou de dizer aqui, na grande maioria absoluta das vezes, de forma gratuita, sem custo. De todas? Bom, mas que eu... Desde os 91. Eu não estava querendo exagerar na minha fala, mas já que a fala de vossa excelência, jamais irei contestar, de forma gratuita. Então o senhor conhece isso. Então o nosso entendimento foi esse. Eu espero que a sugestão que venha a ser dada pelo colega deputado Guilherme da Cunha, ela venha de forma justa, e que poderia ter sido feita, doutor Elitar Queen, se ele tivesse procurado o autor do projeto e falado, olha, deputado, eu estou com essa emenda aqui, o que você acha? Aperfeiçoando? Eu falava, não, vamos fazer o seguinte, votem em primeiro turno e ele vai voltar na comissão de fiscalização. Nós sentamos nós dois lá e resolvemos o problema. Mas não, disse aqui ao professor de vossa excelência, deputado Itagano, muitas vezes o deputado tem que entender o seguinte, para o projeto de um deputado chegar lá em plenário é um parto, é um parto. E quando um colega deputado enfia uma emenda e atrasa a votação, é um prejuízo enorme para o alcance social, como é o projeto do deputado Cleitinho sofreu ontem. E aí a matéria que eu vi lá, o líder, meu querido colega, deputado Roberto Andrade, pelo menos que ele se expressou na matéria, ah, não, é porque nós fomos surpreendidos e eu queria ter mais tempo, por isso que eu enfiei a emenda. Poxa, aí é triste, Cleitinho. Aí o cidadão continua pagando a taxinha de licenciamento e é feita para vir online. Não tem papel, não tem ninguém levando nem trazendo, não tem despesa e até ferro online. Viu aí, Cleitinho, por que que às vezes uma emenda, ela tem que ser pensada, ela tem que ser bastante propositiva e ela deve ser conversada, a não ser que em determinadas áreas afeta diretamente aquilo que você se comprometeu a defender e que você sabe que se passar realmente trará um prejuízo a um determinado segmento enorme sem possibilidade de reversão. Aí você até utiliza o expediente. Mas se é possível dialogar, deputado Alitar Quínio, talvez essa aqui sirva para o meu amigo Cleitinho, que é um cidadão de raízes humilde e tem atenção naquilo que a gente fala. Quando eu cheguei aqui, deputado Cleitinho, eu saí apresentando projeto para o contelado, pedi de CPI, eu aprovei uma CPI no primeiro dia de plenário, foi a CPI do IPSM do desgoverno de Eduardo Azeredo. Primeiro dia de plenário, eu colhi 41 assinaturas de CPI. A gente chega num gás aqui danado e colhe assinatura, projeto de lei e tal. Quando você termina o mandato, você foi reeleito, depois de outubro, de quatro anos, você olha para trás e fala assim, eu acho que eu tomei umas rasteiras aqui. e fala assim, agora no segundo mandato eu volto, mas eu volto fervendo. Aí você volta de novo, trabalha de novo, projeto de lei, requerimento, audiência pública, CPI, trabalha, trabalha, trabalha. Você é reeleito para o terceiro mandato. Você olha para trás, agora eu tenho certeza que eu tomei pernada demais da conta. Agora eu vou diminuir as pernadas. Pernadas no sentido de que eu poderia ter contornado determinados problemas se eu não batesse tanto de frente dando murro em ponta de faca. Eu poderia ter ido no colega antes e conversado com o colega antes. Eu poderia ter ido em cada membro de comissão porque aquele projeto era tão importante que valia o meu esforço. Eu poderia ter usado uma série de artifícios regimentais ou de convencimento nos pares que era muito melhor por todo o esforço e toda a raiva que eu ia passar em relação à matéria. Então, fica aqui a minha fala registrada para dizer que aqui é um aprendizado constante e que quando a gente consegue ir conversar com o colega explicar e ouvir o outro colega a gente consegue diminuir as resistências convergir mais e aprovar bem mais e ter mais vitórias dentro do parlamento. Então, eu falo isso porque se o autor da emenda tivesse me procurado ontem eu faria o compromisso com ele. olha, eu acho que nesse ponto aqui você tem razão mas nesse aqui eu acho que você não tem. então se você quiser eu assumo o compromisso com você você tira a emenda o projeto é votado em primeiro turno. Hoje já vinha para o segundo turno já com acordo eu pediria o relator o relator encampava a emenda está tudo bacana tem acordo tem acordo por gentileza dá para você encampar o relator obviamente olha vai ver se não tem nada de absurdo se é algo factível se é algo que pode prosperar e a matéria andaria. faltou o ex-líder de bloco do governo porque o governo conseguiu destruir até o próprio bloco dele tão competente que os governos ele desfacelou o bloco dele faltou ao Roberto Andrade ter um pouquinho melhor uma ligação uma explicação um entendimento quem lidera tem dever de agregar e dentro do parlamento essa palavra então é 300 milhões de vezes mais acertada conversa antes infelizmente o líder Roberto Andrade não fez isso com vossa excelência e o prejuízo vai ficando aí para a população com vossa excelência de sono quero agradecer presidente vossa excelência pela rapidez pela atenção mas pela sensibilidade humana da matéria que vossa excelência enxergou no nosso projeto de lei pois não eu quero apenas só complementar as palavras do deputado sargento Rodrigues de uma forma sintética dizer que aqui no parlamento existe a palavra dialética e a dialética entre o sim e o não entre a análise inicialmente de qualquer projeto e depois a síntese a síntese é a busca do entendimento e o entendimento só se sai pelo sentimento humano que é o resultado da fé e da razão de cada um e da sua existência a sua parte existencial em todo o seu trajeto de vida que parte do berço até o túmulo então a minha vida eu persigo essa situação é um método que eu tenho para buscar o entendimento o entendimento é a variável das vamos dizer assim da síntese dos pensamentos contrários que se aproximam e definem esse entendimento aí na hora de votar como disse vossa excelência é melhor pelo sentimento humano a amizade cada dia mais fortalece todo mundo entende os contraditórios entre os deputados mas a busca final é essa qualquer projeto é um quarto para chegar lá no plenário então a nossa missão aqui é essa também então vamos agora colocar em votação aqueles deputados que queiram desejar rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone não havendo quem queira se manifestar nós damos por aprovado o parecer projeto de lei número 2343 barra 2020 para primeiro turno dispõe sobre a adoção de medidas para atenuar as perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo estado para o enfrentamento da pandemia de covid-19 o autor é o ilustre deputado Gil Pereira e o relator é o deputado Ulisses Gomes que está à distância eu perguntaria está em deputado Ulisses está em condições de ler seu parecer deputado Ulisses sim presidente alô alô está me ouvindo presidente estou ouvindo para falar estamos buscando a conexão presidente parecer deu certo deu certo ok presidente parecer a emenda número 1 do projeto de lei 2343 2020 de autoria do deputado Gil Pereira o projeto de lei empígrafe dispõe sobre a adoção de medidas para atenuar vou desligar o telefone aqui senão não me dá conta vamos melhorar o contato para atenuar tá bom agora vou tirar o vídeo tá bom pode ler vou tirar o vídeo que aí fica mais o telefone tocou aqui para atenuar perdas do setor de promoção de eventos em razão das medidas adotadas pelo estado e enfrentamento da pandemia covid-19 a proposição foi distribuída as comissões de condição de justiça desenvolvimento econômico e fiscalização financeira orçamentada nos termos do artigo 188 do edimento interno preliminamente a comissão de condição de justiça concluiu pela sua juridicidade condicionalidade e legalidade da matéria na forma do substituto número 1 que apresentou em seguida a comissão de desenvolvimento econômico opinou pela aprovação na forma do substituto número 2 que apresentou por fim a comissão de fiscalização financeira e orçamentária opinou pela aprovação da matéria na forma do substituto número 3 que apresentou na fase de discussão do primeiro turno foi apresentada no plenário a emenda número 1 que vem a esta comissão para receber aparecer nos termos do parágrafo segundo do artigo 188 do regimento interno o projeto de lei e presidente 2343 dispõe sobre dispõe que o estado poderá para fins de redução das perdas econômicas financeiras sofridas pelo setor de promoção de eventos isentar o segmento de pagamentos de tributos multas e demais encargos da mesma natureza na via administrativa ou judicial cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do decreto 47891 de março de 2020 dispensar esse setor econômico para fim de celebração de contrato com a administração pública de comprovar o pagamento de tributos cujo fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do citado decreto e também de estabelecer a possibilidade de extensão de tais medidas por dois anos após o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 a comissão de condição e justiça vislumbrou o vício de ordem jurídica uma vez que o projeto não concede diretamente a isenção mas possibilita a sua concessão na forma de que de uma autorização legislativa por outro lado encontrou o respaldo na legislação federal para a admissibilidade da dispensa de regularidade fiscal para a celebração de contratos com o poder público quando decorrentes do contexto de enfrentamento da pandemia a comissão citou ainda a legislação estadual que prevê em relação ao setor cultural a excepcionalmente que excepcionalmente mediante justificativa da autoridade competente poderá ser dispensada a apresentação de documentação relativa está no substituto número 3 foi presidente está desculpa pode falar alguma dúvida não 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 estamos aqui só conferindo alguma coisa mas pode ler tranquilo de documentação relativa estamos consciente viu do que você está lendo que eu já li bastante tá com base nessas ponderações presidente a referida comissão apresentou o substituto número 1 que propõe a isenção do comando na lei 23.631 que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 causada por coronavírus desse modo atendeu o objetivo do projeto sem que configurasse invasão da esfera administrativa e da observância a legislação em vigor sobre a matéria durante presidente a discussão da matéria em primeiro turno foi apresentada a emenda número 1 sobre a qual passamos a nos manifestar tal proposição visa suprimir o artigo primeiro do substituto número 3 ao projeto em análise alegando que o referido dispositivo modificou substancialmente o conteúdo da proposição fazendo incluir nela matéria estranha e alheia a iniciativa parlamentar ao versar sobre o abono de faltas ao serviço no âmbito da administração pública direta autarquia e fundacional do poder executivo na vigência da onda roxa do programa Minas Consciente entendemos que o dispositivo enfrentado pela emenda proposta nesse caso visa a introduzir o componente isonômico em um contexto de tratamento excepcional das situações incompatíveis com o exercício da atividade em tela de trabalho introduzidas em razão da pandemia vigente motivo pelo qual opinamos pela rejeição da emenda número 1 além disso a medida guarda estreita relação com os objetivos do projeto e da lei que se pretende modificar qual seja o enfrentamento dos efeitos da pandemia covid-19 causada por coronavírus por essa razão presidente consideramos o mencionado dispositivo pertinente e oportuno conclusão diante do exposto opinamos pela rejeição da emenda número 1 ao projeto de lei 2343 apresentada em plenário é isso de parecer presidente em discussão parecer para discutir presidente com a palavra o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente o projeto originalmente apresentado trazia medidas de estímulo ao setor privado que atuem nas áreas de produção técnico-científica esportiva eventos corporativos culturais sociais e é um bom projeto é um projeto que conta com o meu apoio é um projeto que a gente estava absolutamente preparado para dar o sim e ficar na expectativa que tivesse impactos muito positivos no setor e em todas as pessoas que trabalham nessas atividades o que eu apresentei como emenda não diz respeito ao projeto original diz respeito ao que foi adicionado a ele nessa comissão quando da tramitação em primeiro turno e o que foi adicionado senhor presidente foi um abono de faltas um abono de faltas não é uma autorização para que se abonem mas um abono de faltas no âmbito da administração pública direta indireta autárquica e fundacional do poder executivo não guarda relação com os incentivos e estímulos ao setor cultural ao setor desportivo de eventos não guarda relação mas não é esse o grande ponto que eu queria tratar eu diria que já estou acostumado com emendas que não seguem as regras e as leis sobre a legística mas tudo bem o grande ponto é que conceder abono de faltas e aqui a gente não está nem falando de permitir autorizar o abono mas ficam abonadas é matéria de competência privativa do chefe do poder executivo conforme artigo 66 inciso 3 da constituição mineira então senhor presidente o que foi colocado aqui extrapola os poderes desse parlamento o que foi colocado aqui interfere na liberdade de outro poder e eu acho bastante curioso que isso é feito só com o executivo ninguém parece lembrar que existe ou talvez ter coragem de abonar também as faltas do judiciário do ministério público só do executivo porque a ilegalidade seria a mesma a gestão de pessoal de um poder é feita pelo chefe daquele poder não poderia a assembleia abonar as faltas dos servidores do tribunal de justiça porque seria competência privativa do presidente do tribunal do ministério público porque seria competência privativa do procurador geral e dos órgãos da administração do poder executivo é competência privativa do governador o projeto não abona nem as faltas da própria assembleia então senhor presidente eu insisto na aprovação da emenda ou no acatamento da emenda por mim apresentada porque ela busca trazer uma correção de constitucionalidade ao texto do projeto e só faço esse comentário talvez uma provocação como que sempre esquecem que existem os demais poderes nessa hora é sempre só no executivo então senhor presidente por uma questão de constitucionalidade em respeito ao artigo 66 inciso 3 da constituição mineira eu peço por gentileza para que a gente possa modificar o parecer apresentado acatando a emenda por mim apresentada e suprimindo o texto o abono de faltas de outro poder que extrapola a competência dessa assembleia muito obrigado certamente no segundo turno quem sabe vossa excelência entre em entendimento com os deputados com o autor quem sabe possa mudar mas agora nós vamos colocar o parecer em a deputada Beatriz que é discutir para discutir pois não com a palavra deputada bom dia presidente desejando a vossa excelência um excelente dia de trabalho e parabenizando pelo seu trabalho parlamentar e pela condução aqui da comissão quero cumprimentar os demais colegas aqui que participam membros efetivos e que estão nos debates da comissão de fiscalização financeira e orçamentária e cumpre a tarefa presidente representando mais de 15 mil auxiliares de serviço da educação básica aquela turma que limpa a escola aquela turma que faz alimentação escolar para o filho de seu filho seu neto que está na escola resgatar porque essa emenda foi apresentada porque da forma como foi discutida a sua supressão fica parecendo então que nós estamos no trem do abono de faltas vamos voltar à realidade o governo do estado não queria suspender as atividades escolares quando ele mesmo decretou onda roxa a onda roxa foi o pior momento da pandemia em Minas Gerais em que era necessário suspender o maior número de atividades possíveis para que nós pudéssemos conter o avanço do coronavírus aquele vírus que o governador mandou viajar que se o vírus viajasse estariam resolvidos os nossos problemas de pandemia o próprio governador tardiamente reconheceu a situação do estado e decretou uma onda que nem estava no arco-íris do Minas Consciente ao decretar a onda roxa determinando a suspensão de todas as atividades que não eram essenciais a secretaria de estado da educação não suspendeu as atividades no primeiro momento eu sei porque eu visitei escola quando eu venho aqui na assembleia eu falo da realidade que eu conheço mas por pressão nossa por atuação do próprio sindicato pela necessidade de impedir o avanço do coronavírus que era uma realidade absurda naquele momento tardiamente a secretaria decretou então o fechamento das escolas estaduais passada a onda roxa qual foi a nossa surpresa como no mecanismo de punição punir não entender a realidade das auxiliares de serviço a secretária de estado emitiu um memorando porque a vida em minas gerais é memorando que cai na cabeça do pessoal da educação dia sim no outro também memorandos que não tem discussão não tem diálogo não tem construção coletiva não tem nada a secretária emitiu um memorando obrigando que as auxiliares de serviço repusessem o período da onda roxa qual é a reposição necessária sendo que não houve atividade naquele momento senão a mera ideia da punição a cerca de 15 mil auxiliares de serviço da educação básica conversamos aqui eu busquei entendimento com os líderes do governo eu busquei a CEPLAG eu busquei a secretaria de governo busquei todo mundo porque era de uma crueldade que não faz parte do serviço público todos concordavam comigo mas diziam que não conseguiam demover a secretária dessa punição então de fato a gente busca atuar aqui no parlamento em defesa daqueles que nós representamos quando ninguém der o retorno eu estou esperando o retorno da Luísa Barreto até hoje estou esperando quem sabe eu ainda tenho algum retorno de outros secretários também eu pedi ao secretário ao secretário à época de enfim secretário de governo eu já citei todos bem então nós apresentamos uma emenda a um projeto do Gil do deputado Gil Pereira introduzindo essa situação específica então vamos corrigir pessoal não é um mero abono de faltas é uma situação excepcional da pandemia me espanta profundamente o discurso de que é uma emenda alheia ao conteúdo do projeto porque primeiro eu copiei o texto que o governo apresentou num projeto de lei em 2020 e o projeto de lei que o governo apresentou essa emenda não tinha a ver com covid lembra aquele projeto de lei sobre contratação temporária que nós aprovamos aqui na assembleia legislativa em 2020 o governo introduziu essa discussão de abono de covid do ano de 2020 nesse projeto me perguntou à época o líder do governo do bloco à época me consultou eu falei assim perfeitamente as coisas têm que ser resolvidas então essa discussão de que de repente é algo alheio então eu copiei o que o governo fez em 2020 para resolver essa situação de perseguição e a gente precisa de fato fazer um bom debate aqui porque toda vez que o governo não quer fazer nada que o governo é omisso que o governo é caloteiro que o governo se acovarda nos debates reais da vida dos seus servidores aí a gente escuta que é matéria de competência privativa do governo sempre a matéria de competência privativa do governo em que ele senta se omite para não fazer nada então presidente demais colegas eu primeiro quero dizer a todos que eu busquei o governo por meses por meses esse assunto foi tratado na Assembleia Fiscaliza ninguém ninguém do governo quis resolver impôs as auxiliares trabalhar no mês de janeiro uma jornada de oito horas sem comida as meninas ficavam na escola sem direito a um café vocês sabem que o café voltou a ser proibido de ser servido para servidor dentro de escola estadual não é? não podia fazer nada porque se o aluno não estava na escola elas também não podiam comer as auxiliares de serviço que não precisavam ir à escola em janeiro elas foram obrigadas pela secretária no mecanismo de punição aquela coisa do ódio ao serviço público é o que nós estamos enfrentando então em nome dessas 15 mil auxiliares que precisam dessa situação ser resolvida de forma correta de forma a entender a excepcionalidade da pandemia entender que a onda roxa não é falta olha como é que foi invertido o debate aqui gente de repente a onda roxa e o momento de suspensão das atividades não essenciais para conter o coronavírus se transformou em falta a gente tem que escutar a ironia porque a gente não abona falta dos outros poderes porque os outros poderes não pisaram no seu servidor impondo a eles trabalhar para compor uma carga horária de uma pandemia por isso que eu nunca apresentei nada em relação aos demais poderes porque os demais poderes não espizinharam os seus servidores impondo a eles jornadas extenuantes além da sua carga de trabalho só pelo ódio ao serviço público ao servidor por isso que eu não apresentei e porque não se trata de falta se trata de uma situação excepcional que em 2020 o governo resolveu e por não sei por quais motivos talvez este ódio ao serviço público e aos seus servidores não quis resolver em 2021 me espanta profundamente a Simenda sabe por quê? porque no final do ano que nós íamos votar em primeiro turno nesse projeto que ele estava pautado para novembro antes da pauta ser travada eu recebi como retorno do bloco do governo que votaria favoravelmente o que aconteceu de novembro para cá? que o governo decidiu que isso não é mais importante que é matéria privativa do governador se é matéria privativa o governador resolve fique menos no TikTok fique prestando menos atenção ao meu trabalho parlamentar que sou uma simples deputada e vai resolver os problemas não resolve os problemas joga na nossa cara que tudo é matéria matéria de competência privativa do executivo as matérias de competência do executivo ele não cumpre não cumpre a constituição do estado está indo ao tribunal de justiça para tirar a constitucionalidade do piso salarial profissional nacional porque no STF foi para retirar o reajuste aqui no TJ é para que seja declarada a inconstitucionalidade do piso o piso que ele disse que cumpria e se ele disse que cumpria para que ele foi no TJ? para tentar uma declaração de inconstitucional liminar ele quer uma liminar do TJ para declarar inconstitucional a emenda constitucional 97 e a legislação 21.710 no que se refere ao piso salarial aí a competência do executivo que é incompetente para resolver os problemas mas a assembleia legislativa não pode atuar então, presidente, se faça excelência perdoe meu desabafo eu achei uma situação extremamente cruel com as auxiliares de serviço eu visito escola eu sei a realidade que eu represento dentro dessa casa as meninas não ficam elas não trabalham só no estado alguém aqui vive com menos de um salário mínimo líquido porque esse é o salário das auxiliares de serviço que podem ter nível superior de escolaridade que estão recebendo de salário líquido menos do que se tiver alguma dúvida eu trago contra o cheque então elas trabalham a sua jornada de seis horas limpando a escola e fazendo a alimentação escolar depois elas são cuidadoras de idosos depois elas vendem avon elas vendem natura depois elas fazem faxina provavelmente na casa de muita gente que está aqui e vota contra elas porque elas complementam a renda para conseguir sobreviver a maioria constituída por mulheres cujos filhos netos voltaram para as casas delas porque o desemprego estava assalador nós estamos falando dessas mulheres que o estado teve a crueldade de impor aumento da sua jornada de trabalho temporária porque tinha que compensar a onda roxa e quando a gente tenta resolver o problema a gente tem que escutar a ironia nós estamos querendo abono de faltas não é abono de faltas nós estamos dando a elas o que lhes é de direito elas não tem que repor período de pandemia de algo que não precisa ser reposto porque o período da pandemia era exatamente para suspender as atividades conforme definições da ciência essas considerações presidente eu peço aos colegas parlamentares que façam que rejeitem essa emenda a partir da realidade que eu trouxe aos colegas bom então tem mais algum deputado que queira discutir não havendo nós vamos colocar em votação o parecer né parecer é através do substitutivo número 3 em os deputados em votação os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone o parecer é pela rejeição da emenda número 1 do deputado Guilherme da Cunha não havendo quem queira se manifestar não, não senhor presidente é que eu não tinha visto que já está em votação peço desculpas eu voto não eu voto não pois é então o parecer está rejeitado aprovado com a rejeição da emenda do deputado Guilherme da Cunha e a votação foi o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha foi aprovado o parecer substitutivo número 3 com rejeição com voto contrário do deputado Guilherme da Cunha Paco Barco presidente Paco Barco Cleitinho ele quer o Barco estou doido para votar o projeto Cleitinho não vamos votar vamos passar bom então agora nós vamos para o quarto projeto com louvor projeto de lei número 2.385 barra 2021 para primeiro turno é espera aqui para primeiro turno o autor é o deputado Cleitinho Azevedo o relator é o deputado Elita Arquini então eu vou fazer a leitura do relatório de autoria do deputado Cleitinho Azevedo o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a isenção do pagamento da taxa de renovação de licenciamento anual de veículo o projeto foi distribuído às comissões de constituição e justiça e de fiscalização financeira e orçamentária a comissão de constituição e justiça em sua análise preliminar concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresenta por fim esta comissão de fiscalização financeira e orçamentária opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo da comissão de constituição e justiça durante a sua discussão em plenário o projeto recebeu a emenda número 1 que vem a esta comissão para dela receber parecer nos termos parágrafos segundo do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 7 a linha e e d do regimento interno fundamentação o objetivo da proposição em análise é isentar o contribuinte do estado do pagamento da taxa de renovação do licenciamento anual de veículo em virtude da substituição do certificado de registro e licenciamento de veículo documento em meio físico por sua versão digital conforme previsto na deliberação do CONTRAN número 180 de 30 do 12 de 2019 que previu os requisitos para a emissão do certificado de registro e licenciamento de veículos eletrônico então o certificado eletrônico conforme argumento o autor tornou-se desarrasoada a cobrança da taxa de licenciamento anual a emenda número 1 pretende conceder um prazo de 180 dias contados da data da publicação da lei para a entrada em vigor o projeto original prevê isenção da taxa mas esta comissão já opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 que reduz os valores a serem cobrados por ela a redução do valor foi muito protelada considerando-se que a redução dos custos há muito já estava em vigor diante da impossibilidade da aprovação do projeto em análise antes do lançamento dos valores da taxa para o exercício de 2022 nota-se que essa demora já trouxe prejuízo ao contribuinte mineiro uma vez que além de não ter havido a redução a correção da unidade fiscal do estado de Minas Gerais o FENG foi a maior dos últimos anos elevando o valor da taxa de 112 reais e 40 centavos para 135 vírgula 95 centavos durante diante dessa situação este relator tem posição contrária a emenda número 1 este relator tem posição contrária a emenda número 1 por entender que não faz sentido prorrogar essa cobrança injusta para o contribuinte mineiro observando-se que o lançamento da taxa ocorre anualmente no dia primeiro de janeiro na hipótese de a nova lei entrar em vigor em prazo menor que 180 dias ocorreria mais um exercício de prejuízo para o contribuinte com o objetivo de dar maior clareza ao texto propomos a alteração da forma de cálculo pela divisão da dotação orçamentária prevista para o DETRAN Minas Gerais pelo número de veículos automotores registrados no Estado entendemos também ser mais adequado substituir o termo descumprimento da publicação da memória de cálculo pelo termo atraso com a previsão de prazo mínimo de 30 dias para que ocorra cobranças da taxa além disso o substitutivo número 1 em seu artigo primeiro propõe a revogação do sub-item 4.8 do item 4 da tabela D que trata desse assunto o que no caso daria margem a interpretação de que a taxa estaria revogada sendo que o proposto no artigo segundo do referido substitutivo prevê nova forma de cálculo da taxa em vez da renovação propomos na coluna do valor da tabela do referido sub-item fazer menção ao artigo 115A que determina a forma de cálculo do seu valor para promover essas alterações apresentamos substitutivo número 2 redigido ao final desta peça opinativa conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2385 2001 na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de comissão e justiça e da emenda número 1 apresentada em plenário substitutivo número 2 altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 25 que consolida a legislação tributária do estado de minhas gerais e da outras providências artigo primeiro fica apresentada a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 o seguinte artigo 115 a artigo 115 a a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo será calculada anualmente dividindo-se a dotação destinada pelo orçamento fiscal do estado vigente no exercício do cálculo ao departamento de trânsito do estado de minhas gerais detran pelo número de veículos automotores registrados no estado para a primeira divulgação da memória de cálculo será publicada pelo estado no mês de dezembro do ano anterior a cobrança parágrafo segundo o atraso da publicação a que se refere o parágrafo primeiro suspenderá a exigibilidade da cobrança até que se atenda o comando legal parágrafo terceiro o vencimento ocorrerá após 30 dias contados da data da publicação a que se refere o parágrafo primeiro artigo segundo sub-item 4.8 do item 4 da tabela D da lei 6.763 de 25 de dezembro de 75 passa a vigorar com a seguinte redação tabela D aqui se refere o artigo 115 da lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 lançamento e cobrança da taxa de segurança pública decorrente de atos de autoridades policiais e aqui vem o item a discriminação a renovação do licenciamento anual do veículo com expedição do certificado de registro e licenciamento do veículo e aqui por ano calculada na forma do artigo 115-A que foi essa introdução artigo 3 fica revogado sub-item 4.3 do item 4 da tabela D da lei 6.763 de 26 de dezembro de 75 artigo 4 esta lei entre vigor na data da sua publicação então esse é o parecer do relator em discussão o parecer vai discutir seu presidente a palavra o deputado ilustre deputado Cleitinho seu presidente bom dia a todos aqui deputados membros da comissão ao público que está aqui presente na comissão aqui a todos os servidores da casa primeiro eu queria relatar aqui que cada dia que passa eu venho sempre amadurecendo aqui dentro do parlamento sabe ali aprendendo sempre com vocês e até nessa discussão que a hora que eu cheguei aqui estava calorosa e eu aprendi nesse momento aqui primeiro porque o sargento Rodrigues é um professor para a gente aqui ele conhece tudo do regimento interno conhece tudo da casa é um grande parlamentar e todas as vezes que ele fala eu presto atenção na fala dele porque a gente tem que aprender e eu estou aqui para aprender que é o meu primeiro mandato o Guilherme já cansei de falar isso para o Guilherme que dá a cunha aqui quem der se eu tivesse o conhecimento técnico que ele tem porque assim eu de hoje jovem eu estudei mas não fiz uma faculdade eu preocupei em querer ser jogador de futebol ou virar artista e não me preocupei com isso então se eu até falo isso com o Guilherme se eu tivesse a teca que o Guilherme tivesse eu já estava mais longe ainda mas um dia a gente chega lá mas o que mais me chamou de tudo isso por mais que tenha o conhecimento técnico do Guilherme tudo que o sargento Rodrigues sabe do regimento tudo o que mais aprendi aqui hoje foi com a sabedoria do senhor parabéns pela sabedoria do senhor porque eu acho que a gente pode ter todo o conhecimento mas a sabedoria ela prevalece mais que o conhecimento e o senhor deu uma aula de sabedoria e de humildade aqui hoje e eu aprendi muito com o senhor pela sua sabedoria e pela sua humildade que é o que eu mais quando eu vou orar eu peço a Deus Deus me dê sabedoria e me dê humildade porque as vezes eu não tenho a capacidade que muitos tem mas Deus também não escolhe o capacitado Ele capacita o escolhido então eu até acho que as vezes eu sou tão escolhido porque eu venho aprendendo muito mas também venho também ensinando muito muito contribuindo ensinando muito também e a prova que eu estou ensinando muito é até esse projeto aqui que vai combater essa injustiça que está tendo dentro do estado de Minas Gerais que é um afronto ao povo mineiro sabe que o povo mineiro além de estar revoltado de pagar esse valor de 130 reais o que mais revolta o povo mineiro é uma prestação de serviço que não tem então acaba sendo um roubo legalizado o que está acontecendo aqui em Minas Gerais aqui porque hoje o próprio cidadão mesmo faz isso online ele não precisa mais do estado e esse próprio estado hoje que tem um governador que quando estava em campanha o que ele mais prega é a liberdade do cidadão é o estado interferir menos na vida do cidadão e esse projeto o que acontece é isso porque hoje ele na lógica o estado não interfere mais na vida do cidadão então não faz sentido mais o estado cobrar uma coisa que o estado não interfere mais então o que a gente está fazendo aqui hoje que é combatendo essa injustiça e é uma taxa ela não é imposto e a taxa quando você cria uma taxa é para um fim esse fim não existe mais hoje o cidadão mesmo vai lá até se você parar no Ablite você vai lá com o seu aplicativo você mostra não precisa mais daquele papel moeda então o que a gente está fazendo aqui é combatendo essa injustiça que já vem há algum tempo o mundo modernizou então com essa modernidade aconteceu que não precisa mais de cobrar essa taxa então peço aqui humildemente a todos os deputados que estão presentes aqui hoje a gente teve essa situação ontem no líder do governo Roberto Andrade meu respeito a ele como o próprio sargento disse isso faz parte do parlamento a gente tem que aprender isso mas atrasa os projetos e acaba atrasando não é o deputado sargento Rodrigues, deputado Cleitinho acaba atrasando a população mineira porque esse projeto aqui ele vai beneficiar só o povo mineiro então o que a gente está pedindo aqui agora aqui e lembrando isso está mobilizando o estado inteiro fala disso hoje o estado inteiro fala dessa coisa ridícula de cobrar essa taxa que não devia cobrar então assim a gente vai entrar para a história que a Assembleia o Cleitinho é a Assembleia Legislativa porque aqui eu não vou votar sozinho para esse projeto ser aprovado aqui primeiro turno segundo turno todos os deputados tem que votar comigo então esse projeto que é nosso é da Assembleia a Assembleia vai sair para o Brasil inteiro porque tem alguns estados que cobram também e eu tenho certeza que depois disso aqui os outros estados vão fazer isso também então só quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui hoje aqui pelo parecer também que a emenda também não faz sentido nenhum como o senhor relatou ela aqui então é só agradecer vocês aqui que a gente já possa votar e semana que vem como o próprio presidente disse em acordo comigo pela palavra dele vai pautar o projeto para a gente votar ele em primeiro turno muito obrigado obrigado continue em discussão toca o barco não havendo quem queira se manifestar ou discutir a matéria nós vamos colocar em votação o parecer os deputados que desejarem rejeitar o parecer manifestem-se pelo microfone não havendo quem queira se manifestar dou por aprovado agora aqui tem um requerimento sobre a mesa aqui em cima primeiro antes passa a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento do deputado sargento Rodrigues serentíssimo senhor presidente da comissão de fiscalização financeira orçamentária o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos regulamentais seja enviada pedido ao presidente desta casa com apuração de eventuais irregularidades em gravação de imagens relativas a conversa particular entre este deputado presidente desta comissão e o deputado Guilherme da Cunha realizado por assessor parlamentar do deputado Guilherme da Cunha sem autorização do presidente desta comissão e deste deputado durante a suspensão da reunião para entendimentos no dia 28 do 4 de 2002 sala das reuniões deputado sargento Rodrigues em votação requerimento seus deputados que o aprovam permaneça como se encontra ou aquele que for contrário manifeste-se pelo microfone senhor presidente é um dos requerimentos mais ridículos que eu já vi eu voto contra então com voto contrário deputado Guilherme da Cunha está aprovado o requerimento do deputado sargento Rodrigues cumprida cumprida a finalidade da reunião a presidente agradece a presença dos parlamentares deseja que a gente tenha sempre um bom entendimento aqui dentro para regularidade dos trabalhos pedimos desculpa por alguma qualquer ofensa que aconteceu da minha parte determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos por alguma desculpe desculpe da ata Obrigado.